Você já parou para pensar na quantidade de animais abandonados que a sua cidade possui? E também parou para pensar na quantidade de doenças que esses animais podem passar para nós, seres humanos? Pois bem, muitas vezes o problema não se resume apenas aos animais que tem dono. Devemos destacar a importância de manter os animais sempre dentro das residências, canil, quintal, para sua segurança dos demais. Animais nas ruas causam sérios problemas, como a contaminação de vias, a transmissão de doenças, principalmente zoonoses, ataques a outros animais e acidentes físicos. É importante não deixar animais soltos nas ruas e, principalmente, nunca abandoná-los. Devemos cuidar e mantê-los nas residências, longe do perigo que as ruas oferecem. Animais que ficam presos por correntes devem ser conduzidos ao menos um passeio diário para poderem se exercitar. Caso contrário, podem desenvolver doenças, além de entrarem em estado de estresse. Portanto, é de extrema importância levar os animais para passear, porém sempre contidos da forma correta. Para evitar situações que coloquem em risco o animal, o proprietário, outras pessoas e mesmo outros animais. É importante lembrar também que animais muito agressivos devem usar focinheiras ao sair das ruas, evitando possíveis acidentes. E, por fim, não esqueça de recolher as fezes do seu amigo com um saquinho. Você que tem um animal conhece as necessidades básicas que ele possui? Para que ele tenha uma boa qualidade de vida, é necessário que o seu proprietário disponibilize alimentação adequada, a água deve ser renovada regularmente, devemos banhá-los e escová-los também regularmente. Sua acomodação deve ser adequada, protegendo do sol, da chuva e do vento. Tanto filhotos quanto adultos devem ser vermifugados regularmente. Suas vacinas devem ser repetidas anualmente. E, além da vacina antirrábica, seu animal cão ou gato deve receber vacinas específicas contra doenças de suas espécies, protegendo-os de doenças altamente contagiosas e fatais. Como destacamos anteriormente, não podemos esquecer que o proprietário tem que disponibilizar tempo para se dedicar ao animal. Por fim, nunca se esqueça de levar o seu animal ao médico veterinário, pois ele é o único profissional capaz de orientá-lo da maneira realmente correta. É muito importante manter a saúde do nosso animal para a prevenção de doenças, assim, aumentando sua expectativa de vida. Lembre-se que mantendo seu animal sadio, você também estará mantendo toda a comunidade que o rodeia sadia, você, sua família e os seus vizinhos. Portanto, a solução para esses problemas é a castração. A castração é uma cirurgia segura quando feita por um médico veterinário responsável. E os animais se recuperam dessa cirurgia em pouco tempo, com desconforto mínimo. Ela trará inúmeras vantagens ao seu animalzinho de estimação, pois além de evitar crias indesejadas, ela reduzirá o risco de tumores, infecções nos órgãos reprodutivos, tanto em macho quanto em fêmeas, e seu animal tenderá a ficar mais tranquilo. Os passeios nas ruas e a convivência em casa serão facilitados, e as brigas entre machos pelas disputas entre fêmeas cessarão, e fique tranquilo. A castração não afetará os instintos naturais de seu animal, como por exemplo, no caso de um cão de guarda, ele continuará protegendo sua casa e sua família, da mesma maneira, e também não tornará seu animal preguiçoso ou muito menos gordo. Portanto, diga não ao abandono de animais. Ajude castrando seu animal de estimação. O município não tem uma estimativa atualizada de cães e gatos residentes em Ribeirão Preto. Nós temos uma estimativa do Instituto Pasteur, que existe em torno de 100 mil animais no município, 80 mil cães e 20 mil gatos felinos. Desses animais, cerca de 10% vivem nas ruas sem nenhum tipo de cuidado. Não tem proprietário, não tem cuidado nenhum como animal comunitário. Essa população preocupa muito, porque em termos de zoonose, são os animais que estão mais suscetíveis a contrair doenças e, com isso, disseminar para outros animais ou para a própria população humana. É necessário a implementação da castração de cães e gatos no município. Hoje, nós castramos em torno de 700 animais ano nos Centro de Controle de Zoonose, mas há uma necessidade de aumentar esse número para pelo menos 3 mil animais ano. Com isso, o município fez um convênio de castração com as universidades para aumentar. Com certeza, a castração de animais e a questão do trabalho educativo para posse responsável, guarda responsável, vai melhorar a questão do bem-estar animal como um todo no município. Falta ainda políticas públicas, e isso não é só o município de Beirão Preto, para o Brasil todo, visando a questão do bem-estar animal. Com melhorias nas condições de alojamento, tanto em canins públicos, como o trabalho de concentração para os proprietários e também para as clínicas veterinárias e pet shops que comercializam animais em geral. O município de Beirão Preto tem um trabalho em parceria com as ONGs para promover a adoção de animais abandonados, que é um grande problema no município. Nós temos um grande número de animais abandonados em todo o município. algumas regiões são mais problemáticas, principalmente a região central e regiões mais isoladas também, alguns bairros isolados, recebem um despejo, literalmente, de animais que as pessoas não querem mais ou porque estão sendo inconvenientes ou crias indesejadas. E o CCZ sofre com essa situação também, porque é obrigado a trazer esses animais para cá e a questão do alojamento, a manutenção, realmente é complicada. Temos que ter em mente que o animal não é um objeto ou um brinquedo. Ele é um ser vivo que necessita de cuidados, atenção e carinho. Por isso, cuide do seu cão ou seu gato. Dê a ele toda atenção e carinho. O seu animal de estimação deve ser tratado com muito amor, seja em um momento difícil, quando ele estiver doente, precisando de sua ajuda, ou quando ele estiver sadio. Leve-o periodicamente ao veterinário. Nunca abandone seu amigo bicho. O abandono, como já foi citado anteriormente, acarreta em uma série de problemas, tanto para o animal, quanto para a população. Lembre-se que um cão ou um gato vivem em média 15 anos e eles não são independentes. Necessitam de total dedicação do seu protetor, o ser humano. Pense bem antes de adquirir um cão ou um gato. Faça as contas e veja se você terá realmente condições de cuidar do seu novo integrante, seu novo amigo. Uma posse responsável envolve também um planejamento financeiro adequado. Ter um bichinho em casa custa dinheiro e atenção. Pense que mesmo sem cometer exageros, cuidar de um animal gera despesas. Há os gastos com alimentação, vacinação, higienização, adequação ao espaço para o animal, idas ao consultório veterinário e até uma possível doença ou acidente que ele possa sofrer. Entretanto, a companhia de um animalzinho proporciona uma alegria muito grande. Os animais reconhecem quem cuida deles e retribuem isso na forma de companheirismo e amizade, um amor mútuo. Então, o trabalho de conscientização para a guarda responsável é muito importante e precisa ser feito com urgência. Música Música